Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal E hoje falaremos de mais um Pokémon de canto E é um aí que pode dar fake out no Mimikyu Que é o nosso Kengaskan O nosso Kengaskan, né? Só que antes de falar dela, só lembrando aí vocês Da nossa loja do canal em parceria com a loja Onde temos camisetas, moletons e pôsteres Links estão aí embaixo do vídeo Ajude o canal E hoje falaremos do Kengaskan Esse Pokémon do tipo normal, puríssimo, puríssimo, puríssimo Se você considerar o Dynamax, o lado normal Ele aí dropa a speed dos Pokémons adversários em um estágio em Dynamax, tá? Se o cara tiver um time muito rápido, o drop na speed ajuda Caso ele seja um time de Trick Room, não ajuda em nada Mas ainda assim é o drop na speed que pode ser considerado o speed control aí caso você queira Então aí o lado normal tem esse efeito no Dynamax que é legal De habilidade, o Kengaskan tem três Diria que das três, duas são mais usadas Mas principalmente a habilidade aqui que está escolhida, que é o Scrap, tá? O Scrap é essa habilidade que faz com que Pokémons com golpe lutadores normais Consigam acertar Pokémons do tipo Ghost, mano Isso é muito bom e ainda tem esse boost que eu nem sabia Que é o fato aí de ser imune à Intimidate, cara Então mesmo que você tome a Intimidate de Lando e Cineror Gara dos Mawai ou o que seja Você não toma o drop, então você permanece com o seu ataque lá nas alturas Isso é muito bom, tá? O Inner Focus aí é a outra habilidade Que não deixa você tomar nem Flint e nem tomar Intimidate também Então também ganhou esse boost de ser imune à Intimidate Mas por conta do Kengaskan ser esse Pokémon normal Que seu Stab é o Stab normal Eu acho que o Scrap acaba sendo muito mais usado, tá? Aí o Early Bird é a outra habilidade Que aí você acorda mais cedo de Sleep, tá? Ele conta o turno de dormir em dobro, tá? Então você acorda mais cedo de Sleeps da vida Então aí, de quesito base stats O Kengaskan tem 105 no HP É um HP um pouquinho acima da média É um HP bacana 95 no ataque físico É quase na média, mas é um ataque também bacana Isso é muito legal 80 em cada uma das defesas Então se você considerar HP mais defesa O Kengaskan já aguenta um golpe ou outro Isso é legal 40 no Special Attack, mas ele não usa Então tanto faz, isso é muito bom E aí 90 na Speed também É um Speed considerável Você já passa bastante gente Mas ainda assim tem outros Pokémons Que passam o Kengaskan na Speed Que são mais rápidos Principalmente opções mais ofensivas Conseguem ser mais rápido que o Kengaskan Mas é um Speed muito boa também, tá? Então o Kengaskan tem um Bulk ok Um ataque ok e um Speed ok O Kengaskan é um bicho ok, isso é legal E aí, o primeiro set que a gente tem no Kengaskan É um set onde só tem golpe normal E é pela metade ainda por cima, tá? Os golpes aqui no set E tem motivo, tá? O Kengaskan, ele vai ter Stab aí no Fake Out E o Fake Out é um golpe prioridade Que flincha o adversário e dá um tip damage nele Inclusive você pode acertar fantasmas por conta do Scrap Então você consegue quebrar possíveis Stabs Possíveis Vocusets da vida E ainda flincha o cara E aí depois de você ter dado Fake Out Você pode usar o Last Resort Até porque não tem outro movimento aqui no set, tá? O Last Resort, além de ser Stab no Kengaskan Ele é um golpe aí que ele só funciona Caso você tenha usado todos os outros golpes do set, tá? Ele não funciona se você não tiver usado todos os outros golpes Mas como nesse set aqui só temos o Fake Out Logo depois de usar o Fake Out Você pode dar Last Resort e a Stab no Kengaskan Com 140 de Power Muito poderoso, não erra, tá? Então é um combo Bem legal que o Kengaskan aprende Acerta os fantasmas Então você não tem que se preocupar com imunidades E o Silk Scarf aumenta o poder dos golpes normais em 20% Como se você tem golpe normal Você vai ter esse boost aí nos golpes, tá? O primeiro set do Kengaskan seria Esse set de Fake Out, Last Resort Funciona e pode acabar dando bastante dano ao adversário Porque esse golpe é muito poderoso Temos também o possível set Assault Vest, tá? Ele pode ser carregado com 4 ataques Ele tem um cover de bacana E aí o Assault Vest vai boostar a sua Special Defense em 50% Mas você só pode carregar golpes que dão dano ao adversário Você não pode carregar golpes da... Você pode carregar golpes da categoria status Você só não pode usá-los em batalha, tá? Então por isso que normalmente quando você tem Assault Vest você carrega golpes dessas outras duas categorias E aí temos... Continuamos com o Fake Out Temos o Drain Punch pra acertar os pokémons metálicos Sucker Punch que é outra prioridade que o Kengaskan aprende E o Body Slam que também é outro Step aí normal que ele tem Com chance de Paralyze, tá? Então também pode ser uma opção de 7 Com 7, 4 ataques, Assault Vest Continua sendo Scrap pra acertar os fantasmas ainda assim, tá? Outra opção do Kengaskan seria essa Outra opção do Kengaskan seria um 7 mais ofensivo com o Life Orb, tá? O Life Orb vai boostar o poder de seus golpes em 30% Em troca de 10% do seu HP Double Prioridade com Fake Out e Sucker Punch Body Slam e Earthquake, tá? Outro golpe aqui que ele tem Que também pode ser usado pra acertar os pokémons metálicos, tá? O Drain Punch de Kuro, o Earthquake é mais forte São dois golpes que ele tem Você poderia até trocar um dos golpes aqui do 7, por exemplo, Sucker Punch Por também, o Drain Punch nada impede E continua o Scrap pra acertar os pokémons fantasmas com os seus golpes normais, tá? Então outra possibilidade, um 7 aí com o Life Orb Outra possibilidade, um 7 Choice Band Vamos partir para a porrada O Kengaskan aprende o Double Edge, tá? O Double Edge é esse golpe normal poderosíssimo Só que dá um Recall de 33% aí do dano que você dá no adversário de volta no Kengaskan Então tem que prestar bastante atenção nisso Além do Choice Band, você pode ser também Choice Scarf, tá? Fique à vontade aqui pra escolher entre um dos dois itens Esse aumenta o ataque, o Choice Scarf aumenta a Speed Earthquake, Fire Punch e Ice Punch são outros covers aí que o Kengaskan aprende Um de fogo, um de gelo também tem o Thunder Punch pra elétrico Então são todas as opções aí no Kengaskan, tá? O Kengaskan em Sword Shield não tem o Wish Até por isso eu não fiz um 7 defensivo, tá? Mas em Smogon, por ele ter o Wish Você poderia fazer um 7 mais defensivo do Kengaskan E passar o Wish pra outro pokémon Até porque o Kengaskan tem stats defensivos aí Que pode aí ajudar você em batalha E passar o Wish pra outro pokémon Até mesmo pra curar o Kengaskan, tá? E aí de opções no Kengaskan Além desses 7 todos ofensivos aqui Que em Sword Shield são os 7 acho que mais viáveis nele Temos aí de opções Como eu falei pra vocês, Choice Scarf de item Aquateia somente na Smogon Brick Break pode ser uma opção inclusive em Sword Shield Pra quebrar screens, golpe lutador Temos o Circle Throw Que força o cara a sair de campo, tá? E entra um outro pokémon random Do time adversário em campo Ele também aprende Counter pode ser uma opção no Kengaskan Se você combinar o Counter até mesmo com o Focus 7 Pode ser uma opção pra devolver o dobro do dano físico no adversário Aprende Crunch Aprende Disable Endeavor também aprende aí o Kengaskan Hammer Army também É um golpe lutador que dropa sua speed Mas se você não estiver tão preocupado assim com o speed É um golpe lutador muito forte que aprende aí o Kengaskan Temos o Ice Punch Temos o Iron Tail Temos o Low Kick Que é um golpe lutador que depende de peso Então tem que tomar cuidado Que às vezes pode bater muito forte Às vezes pode bater extremamente fraco no pokémon Se ele for muito leve Temos Outrage Temos aí Power Up Punch Mas somente na Smogon Em sets a South Vest poderia ser uma opção do Kengaskan Porque você vai aumentar o ataque desse bicho Enquanto você tá atacando o adversário Roar seria uma opção em sets mais defensivo do Kengaskan Principalmente em sets onde tem Wish envolvido Mas somente na Smogon Pra tirar o povo de campo Rock Slide, Seismic Toss É um golpe lutador que tira um dano fixo O dano depende do seu level Então se você estiver no level 50 Você tira 50 de dano Se estiver no level 100 Você tira 100 de dano Era muito usado no Mega Kengaskan Porque o Mega Kengaskan Atacava duas vezes por causa do BB E aí o Seismic Toss saia e dava Ou 100 de dano Por conta do level 50 Ou 200 de dano por causa do nível 100 Então era um combo legal com o Mega Kengaskan Saudades do Mega Temos aí O Shadow Claw Thunder Punch Toxic O Toxic tá ativado aqui No No Showdown Mas eu acho que é um golpe vindo de outra geração Não acho que permaneceu em Sword Shield Tá? Tem que dar uma olhadinha Mas Toxic envenenaria o povo aí No caso da Smogon É garantido Dele ter o Toxic Em Sword Shield aí Tem que dar uma olhada O Ishi somente na Smogon Então o Kengaskan Aprende o Ishi Ele pode passar o Ishi Até que consideráveis Considerando o HP dele Tanto pra curar o próprio Kengaskan Ou passar pra outro Pokémon Então ele aprende o Ishi aí na Smogon Iona ele aprende Inclusive nessa Não, não aprende nessa geração Ai que tristeza Seria uma opção Do Kengaskan Pra botar o povo pra dormir Até mesmo em doubles Mas enfim O Iona é somente na Smogon Mas em sets mais defensivos Na Smogon é uma opção Ele tem em Pirampi Cara Se caso você queira fazer Alguma estratégia de Kengaskan Mais alguém com Justified É uma opção Tem em Buldou Pra dropar Speed de geral Tem aí o Endure também Pra fazer alguma estratégia Pra você sobreviver com de vida Temos o Fischer somente na Smogon Então não interessa tanto sim Porque na Smogon Golpes de um hit KO Não estão permitidos Nas Tears Somente anything goals Temos o Giga Impact O Giga Impact no Kengaskan Pode ser uma grande adição Principalmente se você Considerar o Kengaskan Dynamax Porque é um golpe Que vai ter 150 de power Nos 3 turnos E você não precisa ficar preso Não tem chance de errar Então o Giga Impact em Dynamax É um golpe poderosíssimo No Kengaskan Help Hand pode ser uma opção Pra doubles Esse Wind Embora seja Special É uma opção pra doubles Pra dropar o Speed Dos Pokémons adversários Temos aí Reversal Então Reversal Endure pode ser uma opção Temos Rock Tomb Temos Safe Guard Temos um golpe Que eu não falei Que é o Fassade Tá aqui o Fassade Não falei dele O Fassade Pode ser uma opção normal No Kengaskan Que dobra de poder Caso você esteja Com Burn Poison Paralise Então pode ser um golpe Assim no Kengaskan Muito bom também E aí Além disso Eu acho Que é isso Para o Kengaskan Tá Eu só queria ver Se tem uma opção Aqui Pra Smogon Do Flail Deixa eu só confirmar Porque o Flail Não tem Infelizmente Porque o Flail Seria extremamente poderoso No Kengaskan Mas ele não tem Nem pra Smogon Tristeza Mas enfim O que o Kengaskan tem Ainda sim é legal Saudades da Mega Porque a Mega Como aumentava um pouquinho O Space Attack da Mega Tinha até a opção De você carregar Sets com golpes especiais Que o Kengaskan tem bastante Tá Mas Não tem mais a Mega Então os golpes especiais O Kengaskan Que permanecer agora Só se você quiser Ativar alguma coisa Algum weakness policy Ou pegar alguém Que toma x4 Que toma mais forte Pro golpe especial Do que físico Enfim Os golpes especiais Ficam meio de lado Para o Kengaskan Na forma normal Os golpes físicos Acabam sobressaindo Em Sword Shield Não tem a possibilidade Assim tão forte De carregar um Kengaskan Mais defensivo Até porque os golpes Defensivos Que o Kengaskan tem Somente na Smogon Mas na Smogon Tem possibilidade De fazer sets defensivos Por conta de Wish De Toxic De Roar De Eon Que o Kengaskan Tem aí na Smogon E não tem em Sword Shield Tá Em Sword Shield Carrega mais os sets Ofensivos mesmo Que é sucesso Principalmente com Scrappy Que é a melhor habilidade Que o Kengaskan tem Porque acerta os pokémons Do tipo Ghost E ainda não toma Intimidate Por conta do Boost Que sofreu essa habilidade Tá Pessoal Tem mais algum set De Kengaskan Que vocês acham Que pode ser útil Deixe aqui nos comentários E vamos discutir Sobre a Kengaskan E se Vocês Gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Em baixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Vire membro do canal Ou caso tenha Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E com os amiguinhos E lembrem-se Para não perderem O conteúdo do vídeo No tubarão Trim pra nem Tinha logo E lá está Tinha logo Obrigado.